É isso aí pessoal, terça-feira 12 de abril de 2016, bom dia Santos, ponta da praia, olha só, um dia de céu azul, bonito né, estou aqui na ponta da praia, pertinho da água, junto aqui ao canal 6, e olha, aqui existe uma sinalização, porque é perigoso, de fato, aqui estão restos de um navio que encalhou, aqui na ponta da praia, era um navio chamado Recreio, esse navio ele ficava ancorado aqui mesmo, perto da praia mesmo, e era um navio vamos dizer assim, de lazer, as pessoas iam, tinham um restaurante, comiam, isso a gente está falando de muitos anos, década de 60, enfim, década de 70, comecinho né, e esse navio, ele não tinha motores, porque ele era um navio justamente destinado a ficar paradinho aqui, em algum lugar aqui da ponta da praia, e aí, o que aconteceu, uma forte ressaca, o navio foi jogado aqui para as areias da praia, e encalhou, só que a remoção era complicada, então houve várias demolições, etc, e acabou restando boa parte do casco do navio aqui, onde tem essa sinalização, quando tem maré baixa, vamos dizer que não houver maré baixa, eu vou mostrar para vocês, dá para ver os restos dos navios, eles aparecem, então realmente são pedaços perigosos, uma pessoa vai entrar no mar aqui desavisadamente, pode se ferir gravemente, então é isso, é isso aí, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, a ponta da praia, a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, a movimentação das pessoas aqui, olha, correndo, fazendo atividades físicas, tem ali um pessoal uniformizado ali né, com roupas verdes, além de toda a hora da praia, o pessoal fazendo o que se fala exercícios funcionais né, a ginástica funcional, que ficam ali em toda a praia de Santo, são vários grupos, com orientações claro, de professores, de educação física, orientadores físicos que ficam ao longo da praia aí, não é um serviço gratuito, é pago né, as pessoas tem que contratar, mas é um grande incentivo para as pessoas praticarem esportes, ainda mais aqui, ao ar livre, junto ao mar, aproveitando que estamos ainda no comecinho do outono, em Santos, e a cidade tem feito dias de muito calor, sem chuva nenhuma, céu azul total. É isso aí pessoal, um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade, da praia, para você, neste dia 12 de abril de 2016, uma terça-feira, valeu? É isso aí, um grande abraço e até a próxima.